Acho que ele ficou esperando o Zico aparecer, não foi? É, pois é, fiquei com essa sensação também, que é a que o Zico deixa o dele. Ó o Hendrick, ó. Calma, garoto. Cuidado com os tios aí. Ih, papai, olha o que ele fez com o Juan. Meu Deus, Jardel, Jardel, nunca foi a...